A lei 13.103 mudou as regras na tolerância do peso. Mas e agora? Pode ou não passar mais pesado na balança? Primeiro, vamos entender o processo. Fomos até o quilômetro 58 da rodovia dos Bandeirantes, um dos pontos de pesagem mais movimentados da região. Lá, funciona assim. Quando ele adentra o PGF, a balança, existe uma balança seletiva que faz uma pré-seleção dos veículos que podem estar com excesso ou não. Se houver alguma irregularidade nessa pesagem, ele é direcionado para a balança de precisão, onde a gente efetua uma segunda pesagem, já a 12 km por hora, mais precisa. A gente identifica qual o modelo e a marca desse caminhão e qual o peso bruto total permitido, determinado pelo fabricante. Se na balança de precisão for constatado o excesso de peso acima da tolerância, a multa já é expedida. Agora, dependendo do quanto acima, pode haver a necessidade de remanejar a carga ou até de tirar parte da carga. Ok, mas tudo isso já era assim. E o que mudou com a nova lei? Saiu aí a nova lei e traz algumas mudanças no excesso de peso. Você já se atualizou para ver o que mudou? Não, ainda não. Deu uma mudada, parece que agora aumentou o peso que pode levar, né? Por exemplo, eu não sei direitinho para te falar exatamente qual que é, mas melhorou um pouco. Eu estou sabendo que vai ter uma tolerância um pouco maior, né? A tolerância do excesso do peso bruto total, ela permanece em 5%. A tolerância para os eixos ou conjunto de eixos unificou-se a 10%. Qualquer veículo que ultrapassar 10% será notificado por excesso de peso no eixo. Vamos colocar isso em números. Por exemplo, um caminhão toco. O eixo dianteiro pode levar até 6 mil quilos e o traseiro até 10. Com os 10% de tolerância garantidos pela nova lei, o eixo dianteiro passará se estiver com até 6.600 quilos, enquanto o traseiro passará com até 11 mil quilos. E foi só isso que mudou na lei. Caso esteja acima desse limite, o caminhão vai tomar uma multa. Mas não necessariamente terá que mexer na carga. Se ele estiver com até 12,5% acima do peso, pode seguir viagem sem remanejar nada. Ou seja, se estiver com até 6.750 quilos no dianteiro ou até 11.250 quilos no eixo traseiro, vai apenas tomar multa. Acima desses valores, será necessário fazer o remanejamento da carga e passar novamente na balança. Foi o que aconteceu com este motorista. Wilson, você tomou a multa aqui por eixo? Por eixo. É 20 quilos no eixo direcional. O caminhão tem estabilizador. Chamei ele para ver. O computador mostra tudo. Peso, se está para trás, está para frente, ou está com excesso, ele já acusa. Falei, mas o que interessa é aqui na balança. Falei, quantos caminhões que passam com 60 toneladas que vocês não pegam? Agora 20 quilos. Você só esvaziada no corótico e vai embora. Mas o que vale é a primeira pesagem. Aí vai fazer o quê? Vai brigar com esse como? Não tem como. Aí o que você pode fazer agora é só se for entrar em um... Recorre a multa, né? Vai para a empresa, recorre. 20 quilos. Não dá nada isso aqui. É só atrás e o caminhão parado. Ele estava 20 quilos acima do limite e ficou bravo pelo tempo que perdeu por apenas 20 quilos. Mas, na verdade, são 620 quilos acima do peso indicado pelo fabricante e 20 quilos acima da tolerância no excesso. Mas como ficou dentro da tabela de 12,5%, ele seguiu viagens sem maiores problemas, apenas com a multa. Já este outro não sabia o que fazer com o excesso de peso no eixo. Aí não tem onde tirar mais. Já passou... Tinha passado 15 mil quilos, o que eles falaram. E mexendo o bexigão, tirei o que tinha que tirar, ficou 2 mil quilos ainda. E mesmo assim não estão liberando. Teoricamente tem que vir alguém aqui para fazer transbordo. Tem que vir aqui fazer o transbordo e fazer a liberação para mim. Pelo menos realocar a carga, né? Realocar a carga. No final, ele conseguiu mexer nas válvulas de forma que passou dentro do limite e saiu só com a multa. Mas atenção! Peso bruto total sempre tem que estar dentro dos 5% de tolerância. Ou seja, não dá para ambos os eixos usarem a tolerância. Porque isso geraria um peso total acima do permitido. E qualquer quilo acima dos 5% é necessário fazer o transbordo. Tem que tirar a carga do caminhão para seguir. É, deu um excesso de peso no peso bruto total de 1.270 quilos. O que já estava constatado na nota. Passei numa balança, deu excesso e liberou. Agora nessa balança aqui não teve jeito, eles querem que retire a carga de qualquer jeito. Estou desde as 4 horas da manhã aqui de molho. E, bom, agora a briga é dos grandes. O transportador que eu trabalho e o embarcador que é a Marfrig. Se eles não resolver pagar essa multa aí, eu vou ficar aqui até essa carne cozinhar no baú. E aí não tem jeito. Você está aqui agora, já vai fazer quase 12 horas que você está aqui, né? Praticamente. Vai dar quase 12 horas já que eu estou aqui. Ninguém resolve nada. Chega a ser entediante. Local para comer 2,5 km para frente. Não tem como se alimentar. E você fica preso nesse sol aqui. A mercê, né? De terceiros que vem resolver sua vida. Porque você não pode sair daqui para lugar nenhum. Agora tudo isso vale para averiguação por balança. Na nota fiscal não tem tolerância nem choro. Se a nota já consta o excesso de peso, é multa certa. Lembrando que o valor da multa varia de acordo com o montante acima do peso. Então, a resposta para a pergunta do começo da reportagem é Não. Não é possível passar mais pesado. A lei não muda o limite de peso dos caminhões. Rodar com excesso danifica o asfalto e o próprio veículo. E coloca todos os usuários da via em perigo. Pois o poder de frenagem de um veículo foi projetado para aquele limite de peso. A tolerância é destinada a equacionar possíveis discrepâncias entre equipamentos de pesagem. Ela não deve ser utilizada como capacidade de carga do veículo. Para efeito de carregamento, ele tem que obedecer o limite legal determinado pelo fabricante. Uma coisa que o motorista tem que ficar atento é que a multa por excesso de peso vai ser entre transportador e embarcador. Agora, se o caminhoneiro sai da praça de pedágio sem estar liberado, isso é evasão. E aí sim, o motorista vai levar pontos na carteira. Então, o caminhoneiro não deve cair na besteira de evadir a balança caso a empresa diga que não tem como remanejar a carga. Porque aí quem irá arcar com os pontos e as multas é o motorista. Mais informações você encontra no site do Pé na Estrada.